E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Eu tô pegado né parceiro, que a bola você tá errado Ela até falou que malou lá na arte Mano, eu vou explicar que a bola seca revoltado Você ganhou, lá na minha arquebrada Ô meu parceiro, bem lembrado Lembra que eu tinha te avisado que se você não ganhasse o estadual Aqui na frente você ia ser cobrado Vão, 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 vão Olha aí galera Meu nome é 3, 2, 1 Então vem cobrar que eu tô pronto pra mandar rima Sempre olhando no seu olho eu mantenho minha disciplina Você tá ligado que pra fazer verso mano o cante nunca afina Você quer me cobrar? Tudo bem Só que já era o meu mano sabe que eu mando rima Verso sempre anima Antes de você querer cobrar alguém Vai lá em um estadual e participa Ixi, ele cabejou Você tá ligado Mano, eu vou matar Realmente tudo eu ia cobrar se arrombado Mas pelo visto ele tem nada pra me matar Aí sinceramente, mano eu vou te falar uma fita Você tá ligado consigo na ocasião Você é um arrombado, não tem nada pra pagar Se o quesito é trital e você é só um zé pagão Logo você quer me chamar de zé pagão, mano Você é um fudido Acho que você tá me confundindo Quem fez sua carreira foi você pagando de bandido Eu sempre fiz uma camarada Porque pra mim ganhar várias batalhas Nunca paguei de bandido da minha quebrada Só que você ia esquecer uma fita Essa rima tá batida, você sabe passou batido Mano, tá ligado que esse cara na batalha Agora tá querendo até ser meu inimigo Você falou que eu ganhei fuma na minha música Só porque eu falava de bandido Só que antes de eu ganhar fuma lá na música Eu já espancava esse MC fundido Como? Como foi isso? Explica que empreste o moleque Entendi a rima Sabe que eu não sou um pedibreque Eles pedem rima e cê é pedibreque Como que você me espancava na batalha? Você não lembra? Só te espanquei lá na edição de trap Edição de trap Mano, cê tá no passado Fica toda hora falando que é campeão Que ganhou várias, mas não tá ligado Tá ultrapassado Eu vou te falar uma vida, camarada Você tá ligado que pra mim cê é um otário Cê tá perdendo tempo aí Contando folhinho Enquanto eu só continuo contando o saldo bancário Palmas e barulho pra essa batalha Com certeza mano, você sabe que você tem a sua parcela E do mesmo jeito eu também tenho Porque eu ganhei meu mano É o resultado que tá na tabela Por isso que eu não ramelo Volto meu mano até Tava parado E desse jeito que eu tô feliz Esse sono tá sagrado E hoje nós tá aqui Comemorando esse dia lindo Eu sei muito bem que mano Qualquer MC que fez história aqui é bem-vindo E é desse jeito que agora meu mano Falo pra você que esse é meu abrigo É antiga a nossa amizade Mas o resultado também é antigo Você não bate de frente comigo Por isso que no meio eu te divido Você já tá ligado Se cê é uma parcela grande Eu não cuida, eu não me divido Você já sabe meu mano Que como indivíduo Eu tenho livre-arbítrio daquele jeitão Já fui o choro também Eu já fui o sorriso Mas o que importa é isso Manter o rap com meu compromisso Quero que se foda o resultado Eu amo fazer batalha de proviso Mano eu só vou falar Porque você frisou os resultados Como se na frente Cê tivesse disparado Fica tranquilo Você tá parado Depois dessa outra Ou não Na vantagem Eu tá empadado Ou eu vou estar Na vantagem E infelizmente Você não tem Carta na bagagem Porque cê vai perder Pra mim Isso já passou de um fato Mas tava na tabela Não no mesmo campeonato Então entenda O que eu digo pra você Você tá lutando Pra ir pra série B Tá vendo a diferença Né meu mano É a segunda vez Que o Vasco vai massacrar O Ituano Então Hoje eu não vou cair E a sua imagem aqui É o nível de Negrin Eu sei que você não liga Pro resultado Então deixa que eu vença Se você vota Tá aposentado Vai lá sobre o Weatherwell Achando que é um monstrão Mas você sabe Se cê tá na minha mão Cê não consegue ganhar um house Sem acelerar speed flow E seu maior campeão Por isso mesmo Você sabe Vai chegar junto E desespulsura Vai chegar junto Com uma batacorte Que te mostrou Que hip hop É bem mais da rua Cante ela bora Ela vai embora Tinha de cima na hora Cê sabe que eu cante Não cadê fora Ela bora Você tá ligado Eu tô te mandando embora Eu nem tinha feito Isso até agora Ei Cabe tudo Tá na minha mão Vocês falam Da hora os seus novos Pica Vou fazer scratch Com a tua cara Tá hora legal Mas você é um lobo Talvez quando cê Fizesse scratch Com a cara Dê-me Fica bom Cê faz a hip hop Por enquanto Cê acha que é tudo isso E é só suporte Amo e não sei o que Eu mandei speed flow E acha que é isso Cê vai trompar morte Ei Ei Sabe que eu faço verso Isso aqui surpreende O que eu faço de speed flow É em Vai o Weatherwell Só que eles entendem Ah Fazer isso aqui muito bem Ei Truta Agora mano Eu já capo Eu já atasco Cê tá muito nervoso Pagando dinheiro nesse prato Não O meu badismo faz parte Mas eu tô acostumado Com a pressão Esse é o dia a dia Se o Weatherwell Eles não entendem esse cusão Eles também não reproduziam Mas por isso Que eles tão gritando Porque você sabe Qualquer caminhada Ele é meu Ele é meu Ele é meu Ele é meu Ele é os quebrados Mas só no quem não entende nada Ei Eu tô ligado Meu mano Que eu chego assim Levo o meu verso Na hora Truta No começo Ou fim Pode ter certeza Que eu faço justo O verso humano Aqui me conduz Bolsonaro também é um merda E vários merda Vá lá e reproduz É verdade Por isso que tem vários Bolsominhos Enquanto tem MC De verdade Os pra mim Igual você Tão tudo sumindo Se perguntando Qual que é a rima do ano Volta treinar Sua vaga na rua Tá lá É cusão Tô te esperando Eu sou fraude Eu tô sumindo Sério Você cometeu um tropeço Seis anos de batalha da aldeia Eu tô aqui Desde o começo Junta Sabe que o vento anunciou A divinha da batalha da aldeia Há seis anos Também ganhei a batalha de trio Uma salva de palas Do batalha do crau É uma família Valeu galera Eu amo você Eu amo você Eu amo você É só o sítio mais pesado Da clima que incênguei Seu batalha Não tem Isso é batalha Não tem É só o sítio mais pesado Da clima que incênguei Seu batalha Não tem Isso é batalha Não tem Eu faço minha rima A gente já chega aqui Já consome E pode virar lá ali embaixo Também já grita em seu nome Porque é moleque bom Que a clima domina Mas não dá pra obitar o seu nome Enquanto sou eu Que tô fazendo a rima Então dá um grite Deixa pra eles gritar E quando eles gritar Você abre o ouvido E não venha reclamar Você podia ter ganhado De dois a zero Se não fizesse feio Tava mandando da hora Mas veio com choro De novo Riva no sorteio E ninguém ganhou a briga É quem é batendo a primeira Tá ligado que louco Sobrando como o aniversário Que tá confundindo ele com os outros Mesmo assim Podia ter ganhado mais Eu perdi Mas igual o Chris Perdi no primeiro Mas no terceiro eu ressurgi Vamos ver se ressurgiu Tá ligado que os moleque é riso Não adianta você ressurgir E concorrer atrás do seu prejuízo Tô com falar pra você Sem maldade que você tá perdendo Enquanto você tá vendo o seu prejuízo E indo embora Atrás dele eu tô correndo Eu posso perder o prejuízo Demorando a moral Pode ser o prejuízo O que importa é o juízo final Sim, é por isso É com esse que eu me importo Eu posso tá Mas igual eu tô batalhando aqui Eu já te desloco Mas esse papo de O que importa é o juízo final É o papo de quem é feio O que importa é o juízo final Mas o filho justifica o seu beijo Não justifica o seu beijo Sem maldade que saia a parada Você pode chegar no final Mas quanto foi a caminhada Não justifica o seu meio Eu sei quem é esse preço Mas Carlos não fica no meio Teria a mesma humildade no começo Eu já vou secando Tá ligado, parceiro? Diz oi É foda você chegar lá em cima Enquanto lá em cima Você se fez e você foi Não existe essa caminhada Você tá ligado Que agora eu sou a rima Quem faz isso É quem tem Excesso de autoestima Quem tem humildade Tem humildade Foi porque obteve Quem chega no topo E perde a humildade É porque nunca teve Só que eu não é sacói 26 anos Essa cultura Quando eu amo Essa cultura Grita Ripe 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 Essa cultura Quando eu amo Essa cultura Grita em Ripe 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 A rima vai acabar Com o seu juízo Intenção que é ruim Porque você rabelou Seu maior argumento É dizer que o Kant passou Quem passou foi o Prado Não foi outro E quem falar do que passou Sem passar Vai passar sufoco Vai passar sufoco Você não foi inteligente Sem meu passado Eu não sou nada No presente Essa que é a parada Você perdeu sua paz E passou pra frente O outro passou pra trás Sem meu passado Não tem nada No presente Você podia ser futuro Se não tivesse o Prado Na frente Você fala Que é Porque o seu futuro É pra trás Porque você falta de ré O Prado na caminhada Isso não me irrita Não mudou o meu destino Só deixou bem mais bonita Essa é a parada Então fuma ponta Não mudou o meu destino Adicionou cabeça em ponta Demorou Mas pra você Eu mostro o dedo do meio Nem tudo que reluz é ouro Pra você é bonito Pra mim é seio Tá entendendo? Vou falar que eu já decolo O que você achar bonito É seio Na onde eu moro O que reluz O que reluz Você vai ficar num dom Espera Até minha pele Na cor do som Aí você vai ver o que reluz Aí você vai ver A junção de jabotagem É da hora Você tem essa rima de amor Mas batalha de sangue É pra quem avassala a dor Você vai virar no som Eu vim pra tocar o terror Você é o diazão Minha rima é o trapor A tua rima é o diazão Tô apertando a grama Eu vou te bater Em todos os dias da semana Isso é bang bang É batalha de sangue Uns bebe o sangue Outros derrama Então derrama Vai ser o seu Que aí você vai ver Quem foi que pereceu Tá entendendo? Que agora eu tô na trilha Derramei seu sangue Te pus no copo Pra minha família Você falou que tem respira Tá em ótimo lugar Vou provar pra geral Que você é comum Porque quem se afoga Quando chega na linha De chegada Chegou nem lugar nenhum Vou falar como que é Se você quer rimar E não dá pé Eu espero que você pense Vem cá já tá correndo Respirar A leve se cansa A tarta lugar vence Só que eu perdi pra sempre Retirando Por isso meu mano Que rima Eu já vou mandando Você tá ligado Que eu continuo na improvisação Eu tô sempre respirando Um cut E tem um trem pulmão Aê Presta atenção Que eu chego elaborando Meu mano Já leio um sal Eu tenho trem pulão Eu tô sempre em pau Demorou Você tem trem pulmão Eu tenho três coração E tenho dois olhos Porque eu te vi Se você tiver de três pulmão E um cerebelo Conseguiria amassar um MC É isso que eu vou fazer Você fica ligado Meu parceiro E quando você rima Você mente Fica dentro da base não Você tem dois pulmão É aceleração E não tem nenhuma mente Claro que eu tenho Não entende Pode ter certeza Meu mano Que se regressa Se diz coração É um bom café Mas nem tomando café Você se expressa Ei Olha isso que eu faço Você tá ligado Meu mano Que eu não vou deixar Agora nesse solo Meu mano Eu vou te enterrar Depois de ir na sua casa Calminho Tomar uma xícara de chá E aí Tá ligado Que eu rima Que instrumental E não vai ter como Que eu vou te batendo E você tá vendo Que o cara não tá Mastando seu carnal Até porque rima No você rima mal Com certeza Você tem caso No instrumental Passei que me amorte Com uma coisa Hoje o expresso Tá meia noite É pro teu funeral É pro meu funeral É pro meu funeral É pro isso que eu faço Meu organizado Você tá ligado Que eu faço Esquim rap bem bolado Expresso tá meia noite Eu tô amizando Então no meu enterro Hoje vai ter um show lotado Vai ter um show lotado Lotadão Que vai ter um canto Deitado Amassado E o prado Em cima do caixão É pro meu funeral É pro meu funeral Volta de rei Então E você é pro meu funeral Não testa O meu ser Irmão Pela boca Gordão Porque essa guia Você mandou no air Gente da terno Se você subir Em cima do meu caixão Raizinha Por rapidinho Pro inferno Vai se amassando No improvisando Fala nada colado Que isso eu penso Tá na real Tudo aí pro mundo Não é mais prado Garoto Enzo Vamos